Olá, eu sou o Gabriel Jesus e eu sou Eni Alves e está no ar o Dever em Casa News, a educação de Cariacica na TV. Gabriel, hoje vamos falar e mostrar aqui mais uma prática incrível que está sendo realizada na escola. Você já ouviu falar do Arthur News? Claro que sim! O Arthur News é um jornal, assim como o Dever em Casa News, que nós estamos apresentando. Esse jornal é desenvolvido pelos estudantes da EMF Arthur da Costa e Silva e faz parte do projeto Lidera Jovem. O Lidera Jovem é um projeto super legal, que trabalha o desenvolvimento da liderança jovem. Lá, os estudantes aprendem sobre os pilares da liderança e são protagonistas, produzindo um jornal quinzenal na escola. Vamos conhecer mais sobre esse projeto? Só se for agora, Eni! E aí, como é que está sendo para você participar do projeto? É sendo uma experiência sensacional. Estou aprendendo várias coisas novas. No começo eu achei que eu não ia conseguir comunicar com os colegas de sala, mas agora eu consigo me comunicar. Eu aprendi várias coisas. Eu agora sei liderar. Eu fiz a minha própria matéria no jornal passado e isso trouxe muito aprendizado para mim. E hoje em dia eu sinto que eu tenho a capacidade de fazer várias matérias para trazer para vocês. Para mim, participar do projeto disponibiliza amplitudes de levantar diversos aspectos escolares, auxiliando na boa formação de liderança, além de exigir raciocínio e visualização de questões do cotidiano, trazendo para mim uma grande participação e socialização em conjunto. Para mim foi bem diferente, porque eu sempre quis fazer algo do tipo, então me trouxe experiências novas e a possibilidade de estar transmitindo para os meus colegas do mesmo ambiente algo que eu gosto muito, que é escrever. O projeto Lidera Jovem trouxe muitas experiências e aprendizados, novas habilidades. As aulas do Lidera nos traz uma visão mais clara de como ser um bom líder. E como ser um bom líder nos traz oportunidades e ensina a trabalhar em grupo. O jornal é o que eu mais gosto. Eu acho que é trabalhar com escrita, design e socializar melhor com as pessoas. Eu espero que a escola continue com esse projeto e, ao longo dos anos, os alunos vão se descer mais e mais e vai crescer. Eni, deu para ver que os estudantes estão super felizes e orgulhosos de fazerem parte desse projeto. Importante lembrar que eles fazem todo o processo de pesquisa, redação e edição do jornal, que é disponibilizado em PDF e na versão impressa. Sensacional, Eni! Esses estudantes estão dando um show. Inclusive, já podem vir gravar o News com a gente aqui dos estúdios. Vai ser uma experiência incrível! Parabéns a toda a equipe por esse projeto tão relevante para os estudantes da EMEF, Arthur da Costa e Silva. Parabéns a toda a galera! O Dever em Casa News está chegando ao fim. Mas se você quiser saber mais, é só ficar ligado aqui em nossa programação, que a qualquer momento estaremos de volta e até já! Obrigado! 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 Obrigado!